Sabe, moço, que no meio do alvoroço Tive um lenço no pescoço, que foi bandeira pra mim Que andei em mil peleias, em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe, moço, depois das revoluções Vi espanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Porrarias para heróis É duro, moço, olhar agora pra história E ver páginas de glórias E retratos de imortais Sabe, moço, fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Sabe, moço, depois das revoluções Sabe, moço, depois das revoluções Vi espanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vi cintilar em anéis Assinatura em papéis Assinatura em papéis Honrarias para heróis É duro, moço, olhar agora pra história E ver páginas de glória E retratos de imortais Sabe, moço, fui guerreiro como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clarim E o que restou assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Assim No peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Todo o que sobrou pra mim O que sobrou pra mim É o que sobrou pra mim Tá vendo? O que sobrou pra mim